Amo esta terra, amo este chão Terra de quem planta os sonhos de um coração Viver numa cidade em paz, segurança Viver mudar a nossa nação O Brasil mudou, minha cidade vai mudar Esta é a vontade da gente Para amar, crescer, sonhar, lutar e realizar Eu quero plantar a semente Eu quero crescer, eu quero perder Para minha cidade crescer Eu quero crescer, eu quero perder Para minha cidade crescer Eu quero crescer, eu quero perder